Olá! Esse aplauso para esse chinetazo! Ficando que saia bonita, amigliante que linda aqui Ficando que saia bonita, amiglante que linda aqui E aí En ah哥, ao máximo isso pode aprox that mayoria Vem com os nunca me lindos Ficando que saia bonita E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço, não pereço e que acabo o injusto. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço. E mesmo que me deixe mal os olhos, não pereço.